Uma das letras que eu acho mais... Gopi, dê licença isso. Mais interessante, uma esmologia, poeticamente. Muitos vão conhecer aqui. Devo de fadas, Inseto voa um cego sem direção. Eu bem te vi, Nada, Ou fada, ou planeta, ou fada, canção. As ilusões, Fardas, Da fada com varinha, Virei com um dão. Tado de briga, Olho de vidro, Pra suportar uma costela de avão. Terro de Fadas, Inseto voa um cego sem direção. Eu bem te vi, Nada, Ou fada, ou fada, ou fada, canção. As ilusões, Fardas, 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 Tafada com varinha, Virei com um dão. Galo de briga, Olho de vidro, Pra suportar uma costela de avião, Pra suportar uma costela de avão. Pra suportar uma costela de avião. Pra suportar uma costela de avião. Me leva em qualquer direção. E com falta, remo ou ruim Em cada passo, passo Devo de ir na espada E certos vão, cegos sem direção E bem de vir, nada Poupada, borboleta, poupada, canção As ilusões, vardas Tafada com varinha, brilho e condão Galo de briga, olho de vidro Pra suportar uma costela de ação Um toque de sonhar sozinho Me levo em qualquer direção Com flauta, remo ou ruim Em cada passo, passo Um toque de sonhar sozinho Me levo em qualquer direção Com, 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 flauta, remo ou ruim Em cada passo, passo Perrude Perrude Pogu Um toque de sonhar E com, com, faara,detão Agra Ações Aplausos